E esse público que prestigia a Itatiaia teve uma notícia importante trazida em primeira mão por você e pelo time da Itatiaia agora há pouco sobre as finais do Mineiro. Pra quem não estava ouvindo, conte pra gente como é que ficou aí o calendário daqui pra frente pra Cruzeiro e Atlético nessa decisão do estadual. Boa noite. Boa noite, João. Um abração pra você, pro nosso Alê. Olha só, primeiro jogo no dia 30 de março, mando do Atlético na Arena MRV. É um sábado, dia 30 de março, primeiro jogo da final do Mineiro na Arena MRV. O segundo jogo, mando do Cruzeiro, no dia 7 de abril, um domingo. Um domingo, então, tem o confronto entre Cruzeiro e Atlético, esse jogo no gigante Itapampulha. Teve aquele acordo, né, João, que a gente sabe de torcida única pra ambos os jogos, né, todos os jogos, pelo menos por dois anos, serão jogos com torcida única. Então, as finais do Mineiro que a gente pode antecipar ainda no jornal ali, com o Alain, com a Aline e agora a gente referendando aqui também no bastidores. João. Ô, Pansieri, você lembrou uma coisa importante. A gente fica triste com isso, mas nesse momento isso é justo porque foi pactuado, né? Ninguém queria que fosse assim. Eu não quero que o clássico mineiro seja eternamente assim. Mas o clássico do primeiro turno foi só com a torcida do Atlético. Atlético e Cruzeiro já deixaram combinados que ao longo do ano será assim. Será assim nos dois jogos da final do Mineiro, será assim nos dois jogos do Campeonato Brasileiro e será assim no Mineiro do ano que vem, na primeira fase, pra que o Cruzeiro tenha uma equiparação. O Atlético jogou esse ano só com a torcida do adversário, ano que vem vai jogar só com a sua torcida. E o Atlético, o contrário, jogou esse ano com a sua torcida, ano que vem joga contra a torcida adversária. Não é bom, ninguém quer, mas é justo porque foi acordado. Então, é bom destacar isso pra que o torcedor do Atlético saiba. O jogo pro torcedor do Atlético poder apoiar o Galo é... Na Arena MRV. Sim, mas que dia? Dia 30 de março. Um sábado. Um sabadão. Um sábado, aquele horário de 4 e meia, que tem sido o horário dos Jogos da Globo. Exatamente. Que é a detentora dos direitos de TV. Então, sábado, dia, repete sempre, é bom. 30 de março. 30 de março, naquele sabadão, 30 de março. Sabadão, 30 de março. Não é esse, hein, gente? É o outro sábado. Pisar o Michel que eu tô livre, hein, qualquer coisa. Tá aí à disposição, né? É, se eu tava vendo a agenda aqui, tá liberado. Tá, 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 tá cavando a escalação. Não, não, é que de repente ele tá preocupado, pô, será que o Ale pode esse dia? De repente, sabe? Ó, tem jogador que pediu pra ser escalado aí no Cruzeiro ano passado, que rodou, tá, Ale? Não, sim, só tô colocando na disposição, cara. Rapaz, o Ale é camisa 10, braçadeira, bate-pena de falta. Ó, me falou, tá falado. Então, se o João falou, tá falado. Mas que teve jogador que rodou por causa disso, rodou. Foi coincidência, tô livre nesse dia aí, nesse horário. Ó, então o jogo pra torcida do Atlético, que é o jogo da Arena MRV, mando do Atlético, sábado, dia 30, 4 e meia da tarde. Aí, o jogo de volta é para a torcida do Cruzeiro e ponto. Exatamente. Que é no dia 7 de abril. Dia 7 de abril, um domingo. Aí, João, que é a questão desse horário, né? Do dia 7 de abril, que a gente vai ter que, é, ter essa confirmação por parte da federação. Mas vai ser no dia 7 de abril, um domingo. Não será no sábado, dia 6, porque tinha essa ideia. Vai ser no dia 7 de abril, um domingo. E aí, o horário ainda a confirmar. Mas é domingo, dia 7 de abril, no Mineirão, só pra cruzeirenses. E olha, uma informação que eu recebi agora há pouco, é que esse jogo, vamos explicar primeiro. O jogo é no domingo, porque Atlético e Cruzeiro jogam pela Sul-Americana e Copa Libertadores, o Galo na Libertadores e o Cruzeiro na Sul-Americana, na quinta-feira. Dia 4. Dia 4. E dois jogos bem fora de mão pra logística de um continente que sofre muito com logística como o nosso. Nós não estamos na Europa que o cara monta num trem, sai de um país pro outro, não é que tem voo toda hora, de todo lugar pra todo lugar, não é a nossa realidade. Então, provavelmente, o Atlético vai ter que fretar um avião pra jogar na Libertadores. Provavelmente, o Cruzeiro vai ter que fretar um avião pra jogar na Sul-Americana, pra voltar em condições as duas equipes de fazer em bom nível a final do Mineiro. Eu ouvi que há uma discussão, um debate. A Globo não tem feito mais os seus jogos no domingo à tarde por uma questão de grade. O que que aconteceu? A Globo perdeu o direito de transmissão do Campeonato Carioca e perdeu o direito de transmissão do Campeonato Paulista. Isso. O Campeonato Paulista está na Record e o Campeonato Carioca está na Band. É isso. A Globo está com o Campeonato Mineiro, a Globo está com o Campeonato Gaúcho. Sem ter o futebol de São Paulo, que é a principal praça publicitária do Brasil, e do Rio de Janeiro, que é outro mercado tradicional, porque é a terra da Globo, qual foi a opção de grade da Globo? Jogar o seu futebol pro sábado e deixar o domingo com a sua programação normal. Aí entra Luciano Huck, entra Fantástico, a programação normal da Globo. O que eu tive de informação de bastidores? que há uma discussão se esse Atlético e Cruzeiro do domingo poderia ser o jogo da manhã, porque entraria ali naquele gancho do esporte espetacular, onde a Globo normalmente já tem transmissões ao vivo. Onde põe o futebol de areia, põe essas coisas aí. Isso, e aí encaixaria numa grade da Globo num domingo de manhã. Mas isso tudo ainda é motivo de muita discussão pra se definir. E aí uma coisa, gente, tem que ser justo e sincero. Se a Globo quiser botar o jogo de manhã, se a Globo quiser botar 4 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, tem que se respeitar, porque é quem paga a conta. Foi quem foi lá e comprou os direitos e pagou. Então tem que respeitar. Quem paga a conta, escolhe o cardápio. E é direito, é justo, que a Globo, como detentora, escolha o horário que é melhor pra si, pra sua audiência, pra sua composição de grade. Mas a tendência, a tendência não, já tem a confirmação que o jogo é no domingo. Isso. E aí há a discussão dos horários, a discussão dos horários, e aí há a possibilidade, estaria sendo estudado, me disse uma fonte, esse detalhe, inclusive a possibilidade do jogo ser um jogo naquele horário que o torcedor até gosta muito, que é do domingo às 11 horas da manhã, pra ver se há o encaixe de grade. É que eu até entendo e concordo com o que você falou, até porque ninguém foi obrigado a assinar nada, né? Mas esportivamente, especialmente com essa agenda de Cruzeiro e de Atlético, é pior jogar às 11 da manhã, né? Porque se tem menos recuperação... Menos tempo de recuperação. E o sol que tá fazendo em Belo Horizonte é um caso sério às 11, meio-dia, né? O cara vai jogar meio-dia, né? É, e tem que lembrar o seguinte, o cara joga na quinta, o que que Atlético e Cruzeiro devem fazer? O Atlético joga na Venezuela e o Cruzeiro no Equador, não é isso, Pansele? Isso, o Cruzeiro joga no Equador, João, daqui a pouco o Thiago vai atualizar o Atlético, mas o Cruzeiro joga no Equador dia 4, quinta, às 9 horas da noite, contra a Universidade Católica do Equador. O jogo do Atlético é um pouquinho mais cedo. O jogo do Atlético é às 7 e meia da noite, não é, Pantufa? Confirma aí pra gente. Quanto Caracas? Quanto Caracas, na Venezuela. O Atlético 7, Cruzeiro 9 e meia. Cruzeiro 9. Aí eu errei meia hora no... Atlético 7, Cruzeiro 9. É o fuso, é o fuso. O Atlético 7 da noite, Cruzeiro 9 da noite. São os dois horários de Atlético e Cruzeiro. Acabou o jogo do Atlético, é isso mesmo, não é, Pantufa? 7, o Atlético, 9, o Cruzeiro. Acabou o jogo, é aquele jantar ali rápido e a volta em voo fretado pro Brasil. Tenho absoluta certeza que é o que vão tentar fazer as duas direções. O Atlético já praticava isso, né? O Atlético tem uma dificuldade porque é muito complexa a operação hoje pra ir pra Venezuela. O Atlético já teve problemas graves em Libertadores recentes. Há uma dificuldade das companhias voarem pra Venezuela. Há uma série de bloqueios. Não é fácil. Não é fácil. Recentemente, o Atlético fez um voo de carreira pra Venezuela porque tinha ali dificuldades de fretamento. As empresas de companhia aérea hoje têm dificuldade de voar pra Venezuela e muitas delas até têm a insegurança de voar e de não conseguir voltar. Isso me foi dito por uma pessoa da direção do Atlético. Então, não vai ser fácil a vida do Atlético pra encaixar com esse jogo, mesmo com a questão do voo fretado. O Atlético já deve estar quebrando a cabeça nesse momento. E o Cruzeiro num voo pro Equador. Se perde duas horas do tempo do jogo, tem uma logística mais fácil porque é mais simples se conseguir um voo fretado pro Equador do que pra Venezuela. Mas, certo é, são voos longos também. Vamos pensar aqui na melhor das hipóteses. Conseguiram fretar os voos. Você pode pegar aí quatro horas, cinco horas de voo, né, Pancel? Por aí, por aí. Se você pega, João, pelo Panamá vai dar dez? Ah, não. Então, direto. Pelo Panamá... Não, pelo Panamá pra Belo Horizonte dá sete horas de voo. Daria dez com... Saindo da Venezuela indo lá fazer a escala e voltando. Isso, isso. Eu até simulei aqui, deu dez. É BH, Panamá, Panamá, Quito. Então, essa diretão vai ser umas cinco horas. Umas cinco horas, quatro horas e meia, cinco horas de voo. Sim. Nós estamos falando de times que chegarão aqui a Belo Horizonte na manhã da sexta. Oito da manhã, nove da manhã. Talvez o caso do Atlético chegue um tiquinho antes ali, quatro, cinco horas da manhã. Então, a sexta-feira já tá perdida pra todo mundo. É descansar, fazer ali uma fisioterapia. É, acho que no máximo no segundo período, no fim da tarde, fazer uma recuperação, né? Exatamente. Aí, no sábado, não dá pra você fazer muita coisa. É aquele famoso rachão descontraído ali, porque não vai entrar em risco de contusão, Máximo uma bola parada ali, né? É o famoso, me engana que eu gosto no sábado. É descansar pra jogar no domingo. É isso que vai dar pras duas equipes, viu, Alê? É. E aí, entra naquilo que a gente tava discutindo aqui. Se for às onze, ainda menos tempo de recuperação e mais calor. Se for às quatro e meia, ainda tem um pouco mais de tempo, né? Mas, de qualquer maneira, você vê que o calendário do futebol brasileiro é muito complicado. Eu sou um cara que sou favorável aos campeonatos estaduais, mas não nesse formato. Porque você vê que você fica um tempo ali disputando uma primeira fase que vale muito pouco, né? E depois, quando começa o campeonato brasileiro, começa a Libertadores, começa a Copa do Brasil, afunila tudo, inclusive com as finais dos estaduais. Muito bem, são oito horas e vinte e dois minutos em Belo Horizonte. Olha só, a Rejuvenesce é a maior clínica de implante capilar do Brasil. Acabou aquele negócio de ir pra Turquia pra realizar o sonho de ter os seus cabelos de volta. Olha, a Rejuvenesce tem qualidade, tem bons profissionais, tem bons equipamentos, tem bom preço e parcela pra você, pra você dar conta de pagar. E se você disser que é ouvinte Itatiaia, aí que a condição fica mais especial ainda. Trinta e um, nove e cinco, oito mil. Trinta e um, nove e cinco, oito mil. Rejuvenesce, procure o doutor Francis, meu amigo, diga pra ele, doutor Francis, ouvi na Itatiaia, quero dar um trato no meu cabelo. O Lucas Vondoling já passou ali e falou assim, João, ó, eu quero, eu quero cupom desconto, cadê o Vondoling? Dá o jóia aí, Vondoling. Vou te mandar o cupom desconto lá da Rejuvenesce pra você dar um trato na cabeleira, ficar ainda mais jovem. O Vondoling é aquela coroinha de São Francisco, sabe? É, bumbum de macaco que é chamado. É bumbum de macaco. É, mas que fala que é bumbum de macaco. É o maluco do lado. Ai, meu Deus. Rejuvenesce, trinta e um, nove e cinco, oito mil. Pode completar as informações do Cruzeiro, hein, pai? João, olha que legal. Então aí, saindo pra gente passar essa tabela completar-se aqui no bastidores, então rodada um, o Cruzeiro vai pra Quito pra enfrentar a Universidade Católica do Equador no dia quatro de abril às nove horas da noite lá no estádio Atauapa. Rodada dois, atenção nação celeste, é jogo no Mineirão, hein? Nove horas da noite no dia onze de abril, uma quinta-feira. Rodada dois, onze de abril, uma quinta-feira no Mineirão contra o Alianza Petroleira da Colômbia. Depois da rodada três, o Cruzeiro vai pro Chile às sete horas da noite, esse confronto com o Nyon La Calera no dia vinte e três de abril, uma terça-feira então, em Vinha del Mar, estádio Salsalito. Não vai jogar em La Calera, vai jogar em Vinha del Mar no estádio Salsalito contra o Nyon La Calera às sete horas da noite. Rodada quatro, João, mais um jogo fora. Esse duelo então, no dia sete de maio, às nove e meia da noite, uma terça-feira, em Valer do Par, na Colômbia. E aí, João, tem um voo que sai de BH, para em Bogotá e depois em Bogotá termina de chegar em Valer do Par, esse confronto contra a Alianza Petroleira da Colômbia, no dia sete de maio. A Colômbia é muito grande, né? Muito. É um país muito grande e essa cidade não é uma cidade perto das grandes cidades, né? Exatamente. De Pedelim, de Cali, ela fica mais, mais ao sul, mais isoladona ali, né? Exatamente, João. Foi bem aí na aula de geografia, até porque, se a gente for olhar, então é interessante, está até o mar do Caribe ali, próxima a Colômbia também, se você vai ali... O mar está lá em Simão, né? mas ele... Vai lá em Cartagena. Tem Curaçal ali também, tem Curaçal ali. Curaçal já é outro país, já não é a Colômbia mais não. Mas estou falando assim... Já está se perdendo um pouco. Já fica do lado, né? Fica bem pertinho. Melhor você colocar no Waze lá, quando você estiver lá. Não, mas fica pertinho. Não vai voar de caiaque para Cartagena, não vai dar confusão. Fica pertinho. Não, estou ok. É, fica pertinho. Esse ano... Fica pertinho. É igualzinho aquele cara... Já saímos da América do Sul, na tua conta aí. O americano que veio para o Brasil, fala assim, bora onde? Em Belo Horizonte? É pertinho da floresta amazônica? É, é pertinho. É, não, o João foi feliz aí. Mas é... Para a gente só seguir aqui, ó. E aí, João, olha que legal. Rodada 5 e 6, BH, né? Cruzeiro com União Lacaleira. Esse jogo às 9 horas da noite, uma quinta-feira, então, no Mineirão, no dia 16 de maio. E fecha a rodada 6 contra a Universidade Católica, também às 9 horas da noite, contra a Universidade Católica, dia 30 de maio, uma quinta-feira, no Mineirão. Vai ser essa a rotina do torcedor do Cruzeiro. Todos os jogos, João, às 9 horas da noite. Que dia que é o jogo contra a Universidade Católica para o torcedor do Cruzeiro ficar ligado? O sorteio foi ontem, a Itatiaia transmitiu, mas é claro que está aquele alvoroço no torcedor para entender tudo. Quando é a estreia do Cruzeiro contra a Universidade Católica? No dia 4 de abril, uma quinta-feira, às 9 horas da noite. Aí vai estrear depois em casa contra o Alianza da Colômbia. 11 de abril, quinta-feira, às 9 da noite. Depois vai o Chile contra o Nyon La Calera. 7 horas da noite, dia 23 de abril, uma terça. Então está aí a primeira rodada do Cruzeiro, os três primeiros jogos do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Está precisando de dinheiro? Uma dica campeã para você. Antecipe seu saque-aniversário, fundo de garantia no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia. Não compromete sua renda, não tem parcelas mensais e seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp no 11-4002-7007 ou baixe o aplicativo banco-bmg.com.br 8h27. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL